Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 14 a 21 Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães tinham consigo na barca apenas um pão então Jesus os advertiu prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes os discípulos diziam entre si é porque não temos pão mas Jesus percebeu e perguntou-lhes por que discutir sobre a falta de pão ainda não entendês nem compreendeis vós tendes o coração endurecido tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis não vos lembrais de quando repartir cinco pães para cinco mil homens quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços eles responderam doze Jesus perguntou e quanto repartir sete pães com quatro mil pessoas quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços eles responderam sete Jesus disse e vós ainda não compreendeis caríssimo irmão caríssima irmã até hoje o senhor pode perguntar se nós não compreendemos as coisas ele fala através dos muitos sinais fala através dos acontecimentos e nos oferece a luz da sua palavra que vai esclarecer todas as coisas de nossa vida fermento dos fariseus fermento de herodes é o fermento da falsidade fermento do fingimento e nosso senhor na simplicidade de sua vida com os apóstolos oferece um alimento diferente aquele alimento simbolizado pelos milagres que ele fez nas multiplicações de pães uma vida serena transparente equilibrada aberta carregada de sinceridade é a proposta que o senhor nos apresenta é o caminho que nós queremos percorrer mesmo com todas as limitações que eventualmente possamos ter trata-se de fazer essa escolha da sinceridade da limpidez do coração e fazendo-a nós queremos expressar em nossas vidas a escolha que nós decidimos realizar o seguimento estrito de Jesus para sermos seus discípulos palavra de vida eterna palavra de vida e que de que de a